Boa tarde, gente, é o Kawa Ranji de volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês um porta-chave, mas primeiro eu quero agradecer a todos aí pelo carinho, pelas orações pro meu irmão, graças a Deus, Deus deu a vitória. Estamos felizes agradecendo a Deus por todas as lutas, porque temos que agradecer por todas as lutas, mas com Deus vencendo todas as batalhas e só temos que agradecer o livramento que Deus deu a ele, né? Eu agradeço a todos aí pelas pausas de carinho. Vamos lá? Aqui eu vou fazer com vocês essa florzinha, ó. Tá vendo? Eu vou ensinar as portas-chave. Aqui foi um pedacinho de madeira que sobrou daquela lateral das portas, que bota na viga da porta. Aí meu marido ia jogar fora, só que artesã já sabe, nada joga fora. Aí eu comprei esses arquinhos, ó, cada arquinho desse R$1,50, tá vendo? Eu levei no rapaz ali, ele só fez nem fura atrás, ó. Só parafusar é fácil. Só é você furar um pouquinho, ó, parafusou, tá vendo? Rápido, simples. E eu vou utilizar pra um porta-chave. As flores vão ser essas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos lá? O molde eu vou deixar lá no meu face, Kawa Ranjos. Aqui eu utilizei, ó. Se você quiser fazer com frisador, pode. Mas eu vou fazer sem frisador. Esse molde é... Tipo daquela... Margarida 8 pontas. Tá vendo? É porque eu tenho uma revista que eu tomei um curso uma vez e eu adquiri essa revista. Um professor que veio do Paraná. Aí eu tenho essa revista. Aí eu tirei de lá. Tá vendo? Você vai fazer isso, ó. Tirar o molde. Aqui você vai precisar de três. Se você quiser fazer só o miolo, você vai precisar só de duas. Tá vendo? Essa mesma flor, se você quiser utilizar, você pode fazer passadeira. Você pode fazer chucha. Várias coisas. Pode decorar vaso de vidro, garrafas. Aí vai da sua criatividade. E agora vamos recortar. Tá vendo? Só recortar assim, ó. Você vai... Eu gosto de ir rodando o EVA, ó. Ó. Que aí vai saindo certinho. Tá vendo? Ó. Se você estiver ouvindo o som aí, é o meu marido que tá ali com o... Tá vendo? Tá vendo? Ó. Eu vou utilizar três. Mas aqui eu já pintei uma. Tá vendo? Ó. Ó. Eu vou utilizar pra esse trabalho a tinta PVA rosa escuro e a PVA lilás. Vamos lá. Vou tirar pra tinta PVA rosa escuro e a PVA rosa escuro e a PVA rosa escuro e a PVA rosa escuro. Vou tirar novamente essas quatro. Eu não sei se minha voz tá saindo diferente aí, mas é porque eu tô usando máscara por causa da alergia, gente. Aí esses dias eu vou trabalhar com a máscara. Mas eu acho que tá dando pra entender legal aí. Ó. Pinta as quatro. Tá vendo? Tá vendo? Vira o lado. Vou botar as quatro. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Tá um patinho aqui. Vamos passar pra um pedido escuro. Se você quiser pintar com pincel também, fique à vontade. Viu? Tinta. 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 É fácil, rápido de fazer essa florzinha, e ela fica linda, dá para você decorar vasos, como eu já falei, fazer tiara, são pintadas, vamos colocar dentro da sanduicheira, e ela mesmo, ao colocar dentro da sanduicheira, ela mesmo repolha, tá vendo, ela já subindo, aí você vem e coloca aqui na palma da mão e faz isso, e vai fazendo assim, como se você vai fechar ela com a sua própria mão, tá vendo, e ela fica uma conchinha, vamos pegar outra, com o dedo no meio, tá vendo, depois você vem assim, tá vendo, e ela vai fechando, e vai ficando assim, isso quando ela começar a repolhar, quando ela começar a levantar a sanduicheira, aí está na hora de você fazer isso, e ela fica desse jeito, ó, tá vendo, fica tipo uma conchinha, se você tiver aquele boleador, você vai e afunda ele no meio, é mais prático, mas eu não tenho ele, aí eu faço com o dedo mesmo, tá vendo, essa já tá, aí você vem aqui, com o dedo, com esse dedo polegar, qualquer um desses dois, ó, e vê agora você vem fazendo isso, ó, tá vendo, ó, e agora faz isso, ó, que é para ela ir fechando, se você quiser ela mais fechada quando ela estiver quente, você vai fazendo isso, ó, que ela vai fechando, ela fecha de acordo tanto que você quiser, basta ela estar quente, ó, tá vendo, e vem fazendo isso, ó, só isso, fechando ela, tipo que fechando, aí ela fica assim, rápida, fácil de fazer, simples de ficar linda, aqui, ó, tá, aqui agora você vai pegar o verde limão, a gente vai trabalhar com ele, eu não tinha EVA, vou usar tinta de terceiro mesmo, aqui não vai ser necessário dobrar a ponta do arame, porque a gente vai puxar, vai tirar, aí eu peguei um pedacinho de EVA, tá vendo, vem fazer isso, ó, bem fininho, ó, o tamanho, o tamanho, eu não vou dizer o tamanho, porque é, vai depender do tamanho do miolo que você quiser, se você quiser menor, maiorzinho, eu sei que é meio centímetro a largura, pronto, cortou todo, ó, tá vendo, todo o miolinho, ó, todo picotadinho, ó, tá vendo, aí agora você vai pegar a cola, passa a cola aqui, ó, vem aqui, aí vai soltando isso, só enrolando, ó, tá vendo, só enrolando, só enrolando, ó, terminou aqui, você vem e faz isso, ó, tá vendo, terminou, ó, aí agora pra ficar nessa tomatividade que ficou aqui, ó, eu uso a tinta verde maçã, eu tô usando a tinta de tecido, mas se você tiver a tinta PVA também pode, é porque eu não tenho nessa tomatividade PVA, tá vendo, e ela ficou assim, ó, tá vendo, ó, aí agora você vai fazer o quê? Você vai deixar secar um pouquinho pra você colocar na flor, porque se você colocar ela assim, ela vai soltar na flor, então é melhor deixar secar. ó, aqui a gente já tem um seco, tá vendo, que eu fiz antes, e eu vou fazer o quê? Vou pegar uma menorzinha, das que ficou repolhada menor, e venho aqui e vou fazer o miolo, ó, fazendo isso, ó, vira ela ao contrário, ela vai passar assim, eu viro assim, ó, 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 se você quiser fechar pra fazer um miolinho, se não quiser, pode ir formando ela aberta mesmo, pegando assim, ó, intercalando assim e colando, mas se você quiser fazer um miolo, aí você vem pegando as pontinhas e unindo assim, ó, tá vendo, aqui em uma garrafa deve ficar lindo, se sobrar flores eu vou fazer, ó, tá vendo, ó como ficou, aí você vem aqui com o miolo, ó, centraliza aqui, ó, e vem pra sacola, ó, tá vendo, como ficou bonito, aí você vem aqui e pega a outra, você vai olhar, nessa parte que é a lilás, você vai virar e colocar a rosa, tá vendo, ó, pra ficar intercalado as cores. Do lado que essa tá a lilás, você coloca a rosa, tá vendo, vem com a rosa, aqui agora tá rosa, você vem com a parte e intercala ela na lilás, ó, tá vendo, como ela ficou linda, a cor aqui ela escolhe a sua, se você quiser outra tonalidade fica bonito também, eu que escolhi essa cor, ó, tá vendo, não, pra que agora a gente vai fazer o que, ó, puxar o arame, como a gente dobrou ele sai, ó, tá vendo, e nossa flor ficou aqui, nosso miolo, ó, se você tivesse dobrado, ele não ia sair, você só precisa dobrar quando você não quer que saia do arame. Folhinha lá que já tava queimada, essas folhinhas, tem um vídeo já no meu canal, ensinando a fazer essas folhinhas, e vamos lá, aqui eu peguei a nossa madeirinha, tá vendo, vamos agora fazer um procedimento que é colocar as folhinhas, eu vou pegar essas folhinhas, isso aqui é se você quiser dessa forma, ó, e vem aqui e coloca aqui no meio, ó, tá vendo, se você não quiser, se você não quiser, você coloca só a folha, só a folha, tá vendo, já colou, essa colou é uma benção, aí vem aqui, ó, vou colocar só uma folha, tá vendo, Vê o lado que fica melhor, aqui, ó, vem e aperta assim, não tem problema aqui, aperte, porque o EVA ele volta pro lugar novamente, aqui é um, ó, ó, um cantinho, aqui eu vou colocar outra aqui, e outra aqui, não vou colocar muito, porque a madeira é pequena, ainda não acho necessário colocar muita folha, senão vai ficar muita, muito cheguei, com muita informação, vamos pegar outra aqui, você pode também pegar só o miolo, assim, ó, como eu fiz, só o miolinho, também pode colocar assim, ó, colocar o maior, o menor e o miolinho, que é a cor do gosto, aqui no meio vem essa rebarbinha, você vem aqui e tira, tá vendo, aqui, ó, coloca aqui, tá vendo, agora coloca aqui, vamos pegar nossa folhinha, essa folhinha tá lá no meu, no meu canal tem um vídeo ensinando ela, depois eu vou fechar aqui, ó, agora coloca aqui, a chave vai ficar aqui, não vai empatar em nada a folha, tá vendo, pega a outra, não sei se eu vou colocar essa, essa daqui é melhor, coloca outro raminho, isso aqui é um raminho, gente, se você quiser, se você não quiser, você pode colocar só com a folha, viu, eu que gosto desse raminho, aí, sempre eu tô colocando ele, ó, você vem aqui, ó, com a folha, corta o pedacinho, assim, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo, a chave tá pronto, simples, rápido, tá vendo, e você aproveita qualquer pedaço de madeira, aqui mesmo foi daquelas madeiras que você coloca na, na lateral da porta, e aí, sobrou esses pedacinhos, eu fui comprei esse aí, suportezinho, tá vendo, que é barato, simples, e ficou desse jeito, espero que vocês tenham gostado, a flor tão, a flor rápida de fazer, que agora é só você colocar a chave, tá vendo, ó, e tá pronto o nosso bota-chave, espero que vocês tenham gostado, e eu agradeço a todos aí, por tá curtindo meu canal, estou voltando aos pouquinhos, viu, gente, com fé em Deus, vou tá te indo aí, em nome de Jesus, um beijo a todos, um beijo a todos,